Olá, boa noite. Operação da PF chega ao alto escalão do governo Bolsonaro e revela plano de golpe supostamente comandado pelo ex-presidente, assessores, ministros e parte da cúpula das Forças Armadas. Bolsonaro tem passaporte apreendido e em busca na sede do PL, polícia descobre documento com decretação de estado de sítio. Alvo da operação, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é preso por porte ilegal de arma de fogo. Vídeo apreendido pela Polícia Federal mostra Bolsonaro, ministros e militares tramando para deslegitimar eleições e desacreditar urnas. Em mensagem, ex-candidato a vice-presidente, general Braga Neto, xinga comandante do exército que não aderiu à tentativa de golpe. Tenente-Coronel Mauro Cid revela em delação premiada que orientava esquema de espionagem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A cobertura completa agora no RedeTV News. A Polícia Federal cumpriu hoje cedo mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos. As investigações apontam que integrantes do alto escalão do governo passado participaram de um suposto plano de golpe de Estado. O golpe incluía notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, incitação ao regime militar e uso da ABIN para monitorar o passo a passo de adversários políticos. Os policiais encontraram na sede do Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, um documento com argumentos para decretação do estado de sítio. O repórter Igor Damasceno está desde cedo, desde a manhã, acompanhando os desdobramentos dessa operação e tem todos os detalhes. Oi, Igor, boa noite. Esse documento achado nessa busca e apreensão dá o tom da gravidade do que foi descoberto hoje. Isso mesmo, Amanda, boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O documento foi encontrado no gabinete de Jair Bolsonaro, lá na sede do Partido Liberal. O texto justifica o motivo de decretar estado de sítio e garantia da lei e da ordem no país. O objetivo, de acordo com as investigações, seria fazer uma intervenção militar para impedir a posse do presidente Lula. O texto é uma espécie de discurso que seria lido pelo próprio ex-presidente, sustentando a ruptura do estado democrático de direito, jogando dentro das quatro linhas da Constituição. É um texto, é um argumento muito utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto afirma que o estado de sítio seria necessário justamente para restabelecer a ordem no país. Uma fonte do nosso editor Anderson Arco Verde confirmou que esse documento foi apreendido lá no Partido Liberal e trazido aqui para a sede da PF, onde eu falo ao vivo. Esse documento agora vai ser periciado. As investigações aproximam o ex-presidente dos crimes de golpe de estado e também de abolição violenta do estado democrático de direito. Inclusive, nos mandados, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, Bolsonaro teve de entregar o passaporte, não pode sair do país até segunda ordem. Todas as provas foram colhidas durante as diligências que foram cumpridas hoje de manhã cedo e trazidas aqui para a sede da Polícia Federal. Quem também está aqui no prédio é o presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto. Ele presta depoimento já há mais de quatro horas, inclusive pode sair a qualquer momento. Uma fonte minha aqui na PF disse que quando ele sair, ele vai ser levado diretamente para a superintendência da PF aqui em Brasília. É um outro prédio, fica a cerca de cinco quilômetros daqui de onde nós estamos. E essa fonte me explicou o seguinte, o crime de porte legal de arma de fogo, ele é fiançável. Mas, durante as diligências na casa de Valdemar Costa Neto, além de encontrar uma arma sem registro, a Polícia Federal também encontrou uma pepita de ouro de 39 gramas e 95% de pureza. Essa pepita caracteriza, então, usurpação de minério, que é um crime inafiançável. Outro motivo é que essa pepita de ouro também teria sido extraída do garimpo ilegal lá na região norte do país. Valdemar Costa Neto é apenas um dos 24 alvos da operação de hoje. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão preventiva, aqui no Distrito Federal e em nove estados brasileiros. Agora, a gente vai seguir acompanhando todas as movimentações, porque Valdemar Costa Neto pode sair daqui da sede e levado para a Superintendência a qualquer momento e posso voltar com novidades. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, obrigado, Igor. E, em entrevista à Rádio Mineira Itatiaia, o presidente Lula comentou a operação de hoje. Eu espero que a Polícia Federal faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso, sabe, que faça aquilo que a Justiça determinou que faça e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que eles encontraram. Eu, sinceramente, não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da Polícia Federal, porque isso é uma coisa sigilosa, é uma coisa da política, é uma coisa da Justiça, e não cabe ao presidente da República ficar dando palpite numa atuação dessa. Vamos já conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, que hoje está em São Paulo. Boa noite, Kennedy. Claro que a gente vai detalhar toda essa operação que foi achada, que é um golpe em andamento, execução, planejamento e execução de um golpe. É disso que se trata a operação da Polícia Federal de hoje. Agora, na sua opinião, isso é um marco, como se fosse um novo caminho agora, que coloca o Jair Bolsonaro na cena desse golpe, que antes era uma coisa muito mais abstrata e subjetiva, e agora chega ao alto escalão, muito próximo ao ex-presidente. Amanda, boa noite para você, boa noite, Augusto, boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, coloca assim, coloca o Bolsonaro na cena do crime, na cena do golpe. A operação de hoje fortalece as provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela parte de uma delação do Mauro Cid e a Polícia Federal vai obtendo novos elementos. O que a gente viu hoje? A gente viu um presidente que foi capaz de editar uma minuta de golpe, excluindo, por exemplo, a possibilidade de prisão do Gilmar Mendes e mantendo a possibilidade de prisão do Alexandre de Moraes. Portanto, não é trivial, Amanda, porque até o momento a gente estava muito focado no 8 de janeiro, a invasão da Palácia dos Seis Poderes, do Congresso, do Supremo, do Palácio do Planalto. Agora a gente pega um filme, a gente vê quando essa coisa começou, que o Bolsonaro tramava em uma democracia, ela pode tolerar muita coisa. A democracia é o regime da tolerância, mas ela não pode tolerar quem quer destruí-la. O Bolsonaro, na presidência da República, ele usou de todos os instrumentos para tramar contra a democracia. Por isso que é importante puni-lo. Não se trata de revanchismo, se trata de não permitir um exemplo, um precedente. No futuro, nenhum outro presidente pode se sentir tão à vontade para pressionar a cúpula militar a dar um golpe de Estado. Eu creio que essa operação de hoje, ela vai fortalecer os elementos para a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e isso ser julgado lá no Supremo, Amanda e Augusto. E o que permitiu que a gente visse esse filme, como você disse, né, Kennedy, o ponto de partida disso, foi a delação do Mauro Cid, corroborada por provas colhidas pela Polícia Federal. Gostaria que você falasse sobre a importância dessa delação premiada e também da troca na Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, saiu Augusto Aras e entrou Paulo Goni. A delação é um instrumento importante, ela permite que um colaborador ajude as autoridades a esclarecer um crime. Agora, ela não pode ser um fim em si mesma e a delação do Mauro Cid está sendo bem usada pela Polícia Federal. A Polícia Federal conseguiu avançar, conseguiu, por exemplo, cruzar elementos que mostravam que o Alexandre de Moraes era vigiado. O Alexandre de Moraes fazia uma viagem e outros elementos que o vigiavam, amando desses golpistas, também faziam aquela viagem. Obteve vídeo. A ousadia era tanta, tanta, que eles conseguiram gravar uma reunião na qual eles tramavam o golpe. E isso estava no computador do Mauro Cid. Então, a delação é muito importante porque, a partir dela, você consegue construir as provas. Acho que aí fortalece mais, Amanda, a possibilidade de prisão do Bolsonaro no futuro pelos crimes de tramar um golpe e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e facilita o trabalho da Procuradoria-Geral da República, que não está mais na mão do Augusto Aras, que engavetou durante muito tempo investigações contra o Bolsonaro. Está lá o Paulo Gonê, que tem uma ótima relação com o Supremo Tribunal Federal e está fazendo as coisas andarem de uma forma mais célebre na Procuradoria-Geral da República sobre essa tentativa de golpe contra a nossa democracia. A gente já via isso acontecendo desde aquela reunião com os embaixadores, né, Kennedy? Aquilo é inadmissível, Augusto. Você ir para autoridades estrangeiras e falar que o sistema eleitoral nosso era falho. Semana passada ele estava, de novo, acusando o Supremo e acusando o sistema eleitoral. É muito grave isso. O sistema eleitoral é liso, é correto. O Bolsonaro foi eleito por ele em 2018 e tentou, como o Trump fez nos Estados Unidos, usar uma desculpa para dar um golpe de Estado. Ainda bem que não deu certo. A democracia venceu. Kennedy, vou pedir para você continuar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. E o Tribunal Superior Eleitoral aplicou uma multa de R$ 15 mil a Jair Bolsonaro. A condenação é resultado da ação movida pela coligação Brasil da Esperança contra o ex-presidente por propagar notícia falsa sobre Lula na campanha eleitoral de 2022. Bolsonaro havia compartilhado uma informação falsa que associava Lula a uma organização criminosa. A corte determinou a imediata remoção do conteúdo. Um policial militar matou um jovem com um tiro a queima-roupa em uma das principais vias do Rio de Janeiro, próximo ao Complexo da Maré. Este vídeo mostra o momento do disparo. O policial militar estava armado com um fuzil. O jovem foi atingido na barriga. Pessoas que estavam próximas se desesperam e tentam socorrer a vítima. O rapaz foi levado ao hospital, mas já chegou sem vida. A polícia só fez assim, atacou o spray, ele botou a mão assim no olho. Quando ele botou a mão assim no olho, a polícia já deu com o fuzil assim, já tirando na barriga dele, já trouxe para a barriga, para atirar na barriga mesmo, já para matar. A polícia encurralou ele ali, eu fui mandar a polícia parar de bater, a polícia foi jogar o spray na minha cara. Jefferson de Araújo Costa, de 22 anos, participava de um protesto, pedindo o fim de uma operação policial que deixou dois moradores feridos. Segundo a família, Jefferson era deficiente. A PM diz que a conduta do policial será investigada pela Corregedoria da Corporação, com análise das imagens da Câmara Corporal. Vocês veem todo dia isso, a polícia vem dentro da comunidade, no horário que tem aula, coisa, vai atrás de veículo e causa morte. Por causa de veículo, não existe isso, não existe. Isso está demais, tem que acabar com isso. Por 52 votos a 12, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro manteve a deputada Lucinha do PSD no cargo. Em dezembro do ano passado, ela foi afastada pela justiça, por suspeita de ligação com a milícia. De acordo com as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, a parlamentar é articuladora política da quadrilha e agiu diversas vezes para beneficiar milicianos. Lucinha está no quarto mandato na Alerge. E olha, a Prefeitura de São Paulo confirmou hoje a primeira morte por dengue na cidade. A sexta em todo o estado. O número de casos registrados não para de subir. Você já deu uma volta no seu quintal hoje para conferir se não tem água parada. É que tem um mosquitinho aí, doido, para te fazer uma visita e levar com ele companhias desagradáveis, como a dengue, o zika vírus, a chikungunha e a febre amarela. Segundo o Ministério da Saúde, na semana passada, foram registrados mais de 100 mil casos de dengue no país. Um patamar bem próximo aos das semanas de abril do ano passado, quando o pico foi de 111 mil registros. Dados divulgados ontem mostram que o Brasil entrou na quinta semana epidemiológica com mais de 50 mil casos prováveis da doença. E olha que as águas de março ainda estão por vir. Quando aquece a temperatura, os mosquitos gastam menos energia para voar. Por outro lado, como nós estamos tendo muita chuva, as chuvas trazem a possibilidade da ocorrência de coleções de água limpa. E as notificações não devem parar de subir. A tendência é de um aumento nos casos positivos entre março e abril. A gente fez um apontamento mostrando que em 2022 teve um perfil, em 2023 teve outro. E em 2024, com tendência forte, já mostra que terão mais casos. E a gente está visando isso aí com um intervalo de dois meses de antecedência. Por conta do aumento de casos, em São Paulo foi montada a primeira tenda para atendimento a pessoas com sintomas da doença na cidade, que já soma mais de 3.300 casos de dengue. A Joyce sentiu alguns dos sintomas e foi até a tenda para a testagem e saiu aliviada com o resultado. Com a primeira morte confirmada hoje na capital, o total de óbitos no estado subiu para seis, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O Distrito Federal é a região com o maior número de casos. A vacinação contra a dengue no DF deve começar nesta sexta-feira. Serão 194 mil doses para atender jovens de 10 e 14 anos. Belo Horizonte entrou em um cenário de epidemia de dengue. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a terceira morte causada pela doença na cidade, que teve quase 2 mil casos confirmados nas últimas semanas. A incidência é de cerca de 484 casos por 100 mil habitantes. Para decretar a situação epidêmica, a Organização Mundial da Saúde considera taxas acima de 300 casos. Termina amanhã a consulta pública da Anvisa sobre o cigarro eletrônico no país. O dispositivo, que surgiu como uma alternativa para quem busca parar de fumar, se tornou um problema de saúde pública. Praticidade, cheiros e sabores somados à ideia errada de que eles são menos prejudiciais e viciantes do que o cigarro comum. A questão da facilidade também, porque você não precisa acender, então deixa eu puxar aqui antes de dormir, puxar antes de tomar um banho, puxar antes de fazer qualquer coisa, então acaba tendo uma frequência maior do que o próprio cigarro. Isso que complica. E é esse o problema. A facilidade esconde os danos causados pelo uso frequente desses dispositivos. Faz mal para o pulmão, provoca doença pulmonar precoce, porque normalmente quem fuma são pessoas jovens. O risco cardiovascular, ou seja, o risco da pessoa ter um infarto ou ter um acidente vascular cerebral, é três vezes maior, é igual ao do cigarro convencional, pode dar câncer de boca, pode produzir queimadura. Então é um dispositivo realmente que só traz malefício e nenhum benefício. Mesmo proibido desde 2009, o número de fumantes de cigarros eletrônicos no Brasil cresceu 476% entre 2018 e 2023, passando de 499 mil para 2,8 milhões de usuários. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso entre adolescentes de 13 e 15 anos excede a taxa entre adultos. A discussão sobre o combate e regulamentação dos cigarros eletrônicos acontece em vários países. Aqui no Brasil, a Anvisa propõe a continuação da proibição, fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento e transporte dos produtos, além da proibição de publicidade. Uma consulta pública foi aberta e recebe até o dia 9 a opinião da população. Entidades como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia defendem a manutenção do veto, citando o risco da criação de uma nova geração de dependentes em nicotina. Esses jovens estão tendo doenças pulmonares e cardiovasculares mais precocemente. Nós estamos criando uma legião de futuros doentes que vai causar um sério dano para o doente, para a família e para o sistema de saúde pública. Em sua primeira visita a Minas Gerais desde que foi eleito, o presidente Lula se encontrou com aliados e com o governador Romeu Zema para anunciar um plano de 120 bilhões de reais em investimentos para o Estado. Lula foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por petistas mineiros e pela primeira vez participou de um evento oficial ao lado do governador Romeu Zema, que ouviu protestos ao ter o nome anunciado. A manifestação foi contra um vídeo de Zema no início da semana, dizendo que não será exigida a vacinação para os alunos da rede pública do Estado. O presidente recebeu um documento com demandas sugeridas pelo governador. Eu nunca vou pedir para um governador ou um prefeito gostar mais de mim ou gostar menos de mim. O que eu quero é que a gente construa no país uma relação civilizada. Dois políticos podem ser de partido diferente, ser de religiões diferentes, torcer aqui em Minas Gerais para times diferentes. Fico muito satisfeito com sua visita. Para melhorar a vida dos mineiros, nós temos muito o que conversar. Aprendi que podemos pensar diferente, o que é normal. Mas a boa convivência, sem extremismo, em uma conversa transparente e republicana, é que vai fazer a vida dos mineiros melhorar. Nesse momento de muita desunião, de muita intolerância, de muita diversidade, é sempre muito preciso nós pregarmos a pacificação, a união, como um instrumento próprio e típico da política, especialmente da política mineira, de poder ter construções de soluções a partir do diálogo. O presidente estava acompanhado por dez ministros que fizeram balanços dos investimentos feitos no Estado no primeiro ano de gestão federal. Uma das preocupações do governo federal é com a situação de alerta por causa da seca enfrentada pelos municípios do norte de Minas Gerais, onde não chove regularmente há mais de um ano. A situação severa atinge principalmente agricultores e pequenos produtores rurais. Durante o evento, foi anunciada a aprovação de uma linha emergencial de crédito para ajudar os pequenos e grandes produtores no enfrentamento da estiagem. Lula também garantiu recursos para a saúde. Temos um grande desafio com a mortalidade materna, a saúde materno-infantil. Nós teremos no PAC já aprovadas duas maternidades no valor de 300 milhões. Uma das obras mais aguardadas, a duplicação e concessão da BR-381, no trecho conhecido como Rodovia da Morte, vai receber um bilhão de reais. É o resultado do compartilhamento de uma política pública civilizatória que nós resolvemos adotar no país, porque o papel do presidente da República não é ficar preocupado a que partido pertence o governador, mas é ficar preocupado com o povo do Estado que elegeu o seu governador. E a gente volta a falar da operação da Polícia Federal, que investiga o alto escalão do governo de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Conversas descobertas pela PF e até o vídeo de uma reunião mostram como o ex-presidente, ministros, assessores e parte da cúpula militar do Brasil tramaram contra a democracia. As buscas foram no Distrito Federal e em nove estados. No Rio de Janeiro, os policiais cumpriram mandados na casa de veraneio da família Bolsonaro. No local, apreenderam documentos. Na sede da Polícia Federal, no Rio, policiais chegaram com malotes ao longo da manhã. Movimentação intensa também em São Paulo. Em Brasília, os agentes apreenderam documentos na casa de integrantes do alto escalão do antigo governo. Os ex-ministros de Estado, Anderson Torres, que era da Justiça, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Na sede do Partido Liberal, os policiais apreenderam o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está proibido de conversar com os investigados e deixar o país. Segundo a PF, o Partido Liberal foi usado para endossar a falsa narrativa do ex-presidente de fraude nas urnas. As investigações apontam que dinheiro do fundo eleitoral pode ter sido utilizado pelo PL na tentativa de golpe. Na casa do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, os policiais encontraram uma arma sem registro. Valdemar foi preso em flagrante por porte legal de arma. Os alvos dos mandados de prisão foram os ex-assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do Exército, e Felipe Martins. Além dos militares Rafael Martins, que é major, e Bernardo Romão, também coronel das Forças Armadas. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, eles ajudaram a planejar a tentativa de golpe e oferecem risco às investigações. De acordo com as investigações, o objetivo do grupo era disseminar notícias falsas para desacreditar as urnas eletrônicas e cancelar as eleições presidenciais de 2022. O grupo também passou a incitar eleitores extremistas para tentar legitimar uma intervenção militar. O resultado disso, segundo a Polícia Federal, foi a invasão de 8 de janeiro às sedes dos três poderes. Na decisão que motivou as prisões, o ministro Alexandre de Moraes aponta que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentada por Felipe Martins e Amaury Férez Saad para executar um golpe de Estado. A justificativa seria porque, supostamente, o Poder Judiciário estaria interferindo no Poder Executivo. A minuta decretava a prisão dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e determinava a realização de novas eleições. Posteriormente, houve alterações a pedido de Bolsonaro. O nome de Pacheco foi retirado, permanecendo a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e de novas eleições. Nesta conversa com o general Freire Gomes, Mauro Cid sinaliza que o então presidente Bolsonaro mexeu num suposto decreto. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante. Fez algo muito mais direto, objetivo e curto. Ilimitado, né? E também falou. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? A pressão que ele recebe é de todo mundo. É cara do agro. São alguns deputados, né? Mauro Cid também conversou com Marcelo Câmara, coronel do exército preso na operação de hoje e que monitorava as agendas de Alexandre de Moraes. Câmara encaminha uma mensagem que diz, viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda e viaja novamente para São Paulo. Por enquanto, só retorna à Brasília para a posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba, lhe informo. A Polícia Federal destaca uma fala do ex-ministro, general Augusto Heleno, na época, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Foi em uma reunião ministerial comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Heleno diz, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito, antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Segundo a Polícia Federal, o golpe só não ocorreu porque o alto escalão do exército não concordou com o plano. Nessa conversa, o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, em 2022, general Walter Braga Neto, afirma para o capitão reformado do exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, que a culpa do que está acontecendo e do que acontecerá é do general Freire Gomes, então comandante do exército, e que omissão e indecisão não cabem a um combatente. O capitão Ailton Gomes diz, vamos continuar na pressão, e se isso confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Braga Neto afirma, oferece a cabeça dele, cagão. Braga Neto também foi alvo de buscas da Polícia Federal. A operação da Polícia Federal repercutiu entre os políticos. Vamos à Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira. Oi Maria, boa noite. Exatamente, passaram um dia no Twitter, atual EX, deixando suas impressões sobre essa operação da PF, tanto situação quanto oposição. Exatamente, Amanda, boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Vários políticos fizeram comentários, a começar pela oposição ao governo no Congresso Nacional. Hoje, no plenário, o ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão criticou a operação da PF e cobrou uma reação das Forças Armadas. Vamos ouvir o que ele disse. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da justiça militar. E deputados governistas disseram, reagiram à fala do senador e disseram que ele insiste no discurso golpista. Os parlamentares afirmaram que vão acionar a Procuradoria-Geral da República contra Hamilton Mourão. Já a senadora Damaris Alves, que foi ministra do governo Jair Bolsonaro, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, se disse indignada com a operação. E ela também falou em perseguição, que há uma perseguição. Nessa mesma linha, foi o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele publicou datas de uma live e de um ato pró-Bolsonaro. Na sequência, ele disse que as operações da PF aconteceram no dia seguinte a essas datas. No fim da tarde, senadores de oposição deram uma entrevista no Congresso e também disseram que as operações da PF relativas a este caso seguem um método, o que, segundo eles, indica um interesse político. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, disse que o ministro Alexandre de Moraes nem podia conduzir esse inquérito porque o nome dele aparece na chamada minuta do golpe como uma das pessoas que seriam presas. Vamos ouvir o que disse o senador. Não é possível nós assistirmos uma investigação em que, claramente, aquele que é vítima, a pretensa vítima dessa ação, é quem conduz o inquérito. Não é possível nós imaginarmos que haverá imparcialidade nesse processo. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que também seria preso de acordo com essa minuta do golpe, disse que a ação dos investigados é insensata e disse que foi encabeçada por uma minoria que previa impor um estado de exceção e a prisão de autoridades democraticamente constituídas. O presidente Lula também se manifestou, mas ele adotou um tom mais conciliador. Disse que espera que excessos não ocorram e que seja aplicado o rigor da lei. Ele também disse que é preciso descobrir quem são os financiadores dos acampamentos nos quartéis. A presidente do PT, a deputada Gleice Hoffman, afirmou que a operação de hoje não é perseguição, é a conclusão de um detalhado inquérito da Polícia Federal sob supervisão do Supremo Tribunal Federal. Ela disse que o tempo da verdade chegou e que é hora de julgar e punir os comandantes do golpe, a começar pelo chefe inelegível sob as regras do Estado Democrático de Direito que eles tentaram destruir. Neste trecho, o Gleice Hoffman se refere a Jair Bolsonaro. E olha, dos 24 alvos dessa operação de hoje, 12 foram investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional que investigou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Dez deles tiveram pedido de indiciamento no relatório final da CPMI. Entre eles, os ministros, os ex-ministros Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, general Augusto Heleno e também Anderson Torres. Nós fizemos uma reportagem que fala, então mostra, os principais alvos dessa operação. Vamos acompanhar. O ex-assessor especial de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que foi preso, é suspeito de participar da elaboração da minuta golpista. Em 2021, o ex-assessor foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter feito durante o sessão do Senado um gesto considerado alusivo a movimentos que pregam a supremacia branca. Segundo a polícia, foi Felipe que entregou a Bolsonaro o documento que pedia a prisão de ministros do STF e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Outro preso foi Marcelo Câmara, coronel da Reserva do Exército. Ele foi citado nas investigações dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das fraudes nos cartões de vacina da família do ex-presidente. Segundo a polícia, o coronel ajudava na coleta de dados para auxiliar a tomada de decisões de Bolsonaro na tentativa de golpe e teria monitorado a localização e os deslocamentos do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O major Rafael Martins é das Forças Especiais do Exército e também foi preso. Segundo as investigações, ele e o coronel Bernardo Romão Corrêa Neto ajudavam no planejamento e execução de ações para manter as manifestações em frente aos quartéis militares. Romão está nos Estados Unidos e tem um pedido de prisão em aberto contra ele. Ao todo, 24 pessoas foram alvos de busca e apreensão. A maioria é ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como amigos próximos e ex-assessores. Pelo menos três ministros da gestão Bolsonaro teriam atuado nos preparativos para o golpe de Estado, segundo a investigação. Anderson Torres era ministro da Justiça na gestão Bolsonaro e, no dia 8 de janeiro do ano passado, era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Na época, a Polícia Federal encontrou a chamada Minuta do Golpe na casa dele. Torres ficou preso por quatro meses por suspeita de envolvimento com os ataques de 8 de janeiro. O general Walter Braga Neto era ministro da Defesa e foi candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022. Já o general Augusto Heleno comandava o Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro. Outro investigado é o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Ele é suspeito de ter trocado mensagens com outros investigados com o objetivo de desacreditar o sistema eleitoral. A lista de alvos ainda tem os ex-comandantes das Forças Armadas. O general Paulo Sérgio Nogueira era comandante do exército na gestão Bolsonaro e o almirante Almir Garnier comandou a Marinha. Na casa de Garnier, os policiais federais apreenderam um celular e documentos. Segundo as investigações, o almirante e o general Paulo Sérgio faziam parte do núcleo que usava a alta patente militar para incitar ações para a consumação do golpe. Voltamos a falar com o nosso comentarista de política, Kennedy Elencar. Kennedy, primeiro gostaria de saber de você a reação da oposição, que alega que é vítima, que é perseguição e um discurso grave do general Mourão, que diz que as Forças Armadas, inclusive, deviam se insurgir contra uma decisão que ele considera ilegal do STF. Amanda, a oposição e a direita brasileira perderam uma grande oportunidade hoje. Uma direita democrática, que acredita no processo democrático, no processo eleitoral, daria parabéns à Polícia Federal, condenaria o golpismo. Mas o que a gente está vendo? Opositores alegando que é uma perseguição. O discurso do general Mourão, Amanda, ele é gravíssimo, ele é mentiroso e é golpista. Porque o Mourão diz o seguinte, não vivemos um clima de normalidade no Brasil. Vivemos sim. Clima normal nós não vivemos no tempo do Bolsonaro, que ameaçava da golpe de Estado e tramava golpe de Estado. E ele pede da tribuna do Senado que os comandantes militares e que a justiça militar façam algo. Isso é um apelo golpista. O Alexandre de Moraes, o Supremo, já decidiu que militar que cometeu crime comum é julgado no âmbito da justiça comum. Como esse inquérito já está tramitando, esse caso já tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o julgamento será lá. Portanto, eu creio que a direita brasileira, que é democrática, tem que se desvincular do golpismo, tem que isolar a extrema-direita e os golpistas. Mas vai lá o Rogério Marinho e fala em perseguição. Líderes falando em perseguição. Não há perseguição nenhuma. Quem perseguiu a democracia foi o Bolsonaro. E outro papel que tem que ser esclarecido é o dos militares, porque hoje ficou esse debate se são golpistas ou se são legalistas. Fato é que nessa operação, os quatro mandatos de prisão, três são contra militares. E vários de alta patente foram alvos também de busca e apreensão. Inclusive, o general Augusto Heleno, Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa no finalzinho do governo Bolsonaro. Afinal de contas, tem um ajuste de contas a ser feito aí com a história? O Amanda, hoje de manhã, começou a circular uma tese absurda. Voltou a circular a tese que o golpe não aconteceu porque nós temos militares legalistas no alto comando. Como se fosse uma concessão dos militares a democracia brasileira ter vencido. Acontece o seguinte, havia ali golpistas e havia os omissos e os covardes. O comandante do Exército foi convidado, pressionado a dar um golpe de Estado. O Bolsonaro não discutiu com ele estratégia militar, o papel dele comandando o Exército. Discutiu um golpe de Estado. Tinha que ter denunciado, tinha que ter dado votos de prisão às pessoas. O que eles fizeram? Ficaram todos quietinhos e pior, Amanda. Acampamento golpista nunca deveria ter sido tolerado, porque eles pediam um golpe de Estado. Mas depois de 30 de outubro, do resultado do segundo turno, quando o Lula ganha a eleição de uma forma limpa, os acampamentos foram tolerados e alimentados pela cúpula militar até 8 de janeiro de 2023. Então, venham com essa conversa de que os militares legalistas ajudaram a salvar a democracia brasileira. O que salvou a democracia brasileira foi a sociedade brasileira que não admite mais um golpe de Estado. Não havia apoio internacional. O que havia ali naquele momento eram os golpistas e os covardes e os omissos, que traíram a Constituição e ficaram quietos enquanto o Bolsonaro e os seus fascistas civis e militares tentavam dar um golpe. Perfeito, Kennedy Elencar. Obrigado pela sua análise. Uma boa noite para você. Valeu, Augusto. Boa noite para vocês. E a operação da PF, que teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, teve repercussão internacional. Com uma foto enorme de apoiadores do ex-presidente, o Clarim da Argentina destacou a operação contra Bolsonaro e ex-ministros por uma tentativa de golpe. E ainda citou Alexandre de Moraes como mandatário da operação. No velho continente, o espanhol El País fala em círculo por golpismo. formado ao redor de Bolsonaro e relembra a operação da PF na última semana que atingiu o filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. A emissora italiana High News diz que os acontecimentos do 8 de janeiro foram imediatamente associados aos ocorridos no Capitólio, nos Estados Unidos, em janeiro de 2021 e suscitaram a indignação da comunidade internacional. Em Portugal, o Correio da Manhã também deu destaque à apreensão do documento de Bolsonaro. A CNN falou em tentativa de golpe e citou a desconfiança do ex-presidente nas urnas eletrônicas. O jornal norte-americano relembrou que, apesar das críticas, Bolsonaro foi presidente e deputado por cinco vezes com esse sistema de votação. Os turistas estrangeiros já começaram a desembarcar no Brasil para o carnaval. O setor não tem do que reclamar. No ano passado, eles gastaram mais de 34 bilhões de reais por aqui. Gabriel e César são chilenos e escolheram o Rio de Janeiro para curtir o carnaval. Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Tom Jobim hoje de manhã e foram surpreendidos com uma recepção bem carioca. A festa é para celebrar o bom momento do turismo internacional. Segundo a Embratur, no ano passado, os visitantes estrangeiros gastaram no Brasil o equivalente a 34 bilhões e meio de reais. Isso é geração de emprego, é geração de renda, isso é o galeão lotado, é a porta de entrada sendo o Rio de Janeiro, mas gerando emprego, renda e alegria, que são coisas que a gente precisa para o Brasil inteiro. No evento, que contou com a presença dos ministros do turismo, Celso Sabino, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do prefeito Eduardo Paes e do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, foram assinados acordos para ampliar a oferta de voos internacionais no Brasil e para implementar um monitoramento de dados em estatísticas do turismo carioca. Um entre cada três turistas do Brasil entra por essa porta do Rio de Janeiro. Aqui é a grande imagem do Brasil lá fora. Então, quanto melhor tiver o Rio, mais turistas nós vamos trazer. De acordo com a Embratur, a expectativa é de que o Brasil receba cerca de 200 mil turistas estrangeiros para o carnaval deste ano. Os visitantes devem gastar mais de 900 milhões de reais no país, 6% a mais do que em 2019, período pré-pandemia. Este hotel, que fica em Copacabana, na zona sul da cidade, já está com mais de 90% de ocupação para o carnaval, quase 15% a mais do que no ano passado. O Rio de Janeiro tem todo esse potencial turístico, entendeu? E é isso que a gente está apostando aí para reerguer a economia e botar o Rio de Janeiro como papel principal aí nessa questão do turismo. Jéssica veio do México e está animada para a festa. Queremos ver aqui muito. A inflação fechou o mês de janeiro com leve alta de 0,42%, puxada pelo preço dos alimentos. Foi no supermercado que o consumidor mais sentiu o impacto da inflação. E para controlar os gastos, o jeito foi se adaptar. Você acostumava com um tipo de marca, hoje você não tem mais esse costume. Você compra o que está mais barato, que é o que cabe no teu bolso. Verdura, por exemplo, cenoura, você vai comprar 15 reais o quilo da cenoura, você acaba diminuindo. O aumento de 0,42% foi menor que em dezembro e janeiro de 2023, com destaque para alimentação e bebidas, que teve a maior alta desde abril de 2022. O índice também é maior para o mês de janeiro desde 2016. De acordo com o IBGE, em janeiro, a alimentação no domicílio ficou 1,81% mais cara. Essa alta foi influenciada principalmente pelo avanço nos preços da cenoura, da batata inglesa, do feijão carioca, do arroz e das frutas. Estamos atravessando por um período de maior variação climática. É típico do verão, todo ano isso acontece. Em geral, nas estatísticas dos meses mais quentes, os alimentos in natura têm uma participação maior na inflação. Esse ano existe o alminho, agravando um pouco as condições climáticas dessa estação, o que desafia mais a agricultura. Então, isso acaba nos mostrando um aumento de preços maior para alimentos de feira livre, hortaliças, legumes e frutos. A gente procura uma barata, né? Apesar que nem sempre pode ser a melhor, mas tem que economizar, né? Hoje, no programa É Notícia, a partir das 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvia Almeida. O ministro falou sobre a onda de fake news contra o padre Júlio Lancelotti. A perseguição ao padre Júlio Lancelotti, acho que ela tem diversas explicações. Dentre elas, a explicação de que se instalou no Brasil um clima que é contrário a todo tipo de solidariedade social. O que a gente pode fazer concretamente? Eu já tomei essa iniciativa, que é o seguinte. Eu pedi à consultoria jurídica do ministério que analisasse toda essa onda de fake news, de denúncias que se criou contra o padre Júlio Lancelotti. Nós vamos pedir à Polícia Federal que investigue quem está por trás dessa onda de ódio. Porque, veja, isso é um método. Então, existe quem está operando esse método, nós temos que saber quem. E, para além disso, nós também vamos oficiar as empresas que gerem as redes sociais para que elas diminuam o alcance. Ou, pelo menos, retirem do ar as páginas que são as difusoras disso. Isso. Então, esse pedido será feito. Se é que já não foi feito, preciso verificar, porque eu já determinei a Polícia Federal para que inicie esse processo. E nós vamos usar esse modelo, por quê? Porque o padre Júlio Lancelotti, ele é um dos defensores de direitos humanos que tem sido vítima desse tipo de coisas e que tem tido as redes sociais como uma tecnologia fundamental para que esse método dele possa se estabelecer. Nós vamos tomar providência. Isso aqui não vai ficar barato, não. O ministro Silvio Almeida disse também que a privatização dos presídios é um erro brutal. O que eu posso dizer em relação a isso, falando como ministro de direitos humanos e cidadania, e falando também como advogado, como professor que sou, enfim, eu acho que é um erro brutal, brutal. Primeiro por motivos de natureza política. Eu acho que nós temos um compromisso com a democracia, com a cidadania, com os direitos humanos, com o mundo melhor, com o mundo mais solidário. E nós não podemos abrir espaço para que, como você muito bem disse, que o encarceramento de pessoas se torne fonte de lucro. O que a gente acaba vendo, a experiência tem demonstrado? Experiência cientificamente comprovada, olhando para os exemplos internacionais, é que acaba havendo a privatização da execução da pena. O que é inadmissível, o que é inconstitucional. Claro, é o Estado. Claro, é o Estado. Acaba o Estado exercer o poder punitivo. Não se pode transferir o poder punitivo do Estado para terceiro. Isso é um absurdo. É inconstitucional. É algo que abre espaço. Veja, as pessoas até, como eu falei, abre espaço para a infiltração do crime organizado. O crime organizado já está infiltrado dentro dos presídios. Agora a gente abriria mais um espacinho. O que é o espaço? Para que, além de estar infiltrado dentro dos presídios, que eles possam tomar conta também das unidades prisionais. Não é? Assim, agora quase formalmente. A gestão fica a cargo deles. A gestão. E aí, qual que é o grande problema que eu vejo nisso? O presidente Lula já falou isso, por ocasião, inclusive, da questão Yanomami. O programa Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje, às 11h45 da noite. Não perca. Este ano, o Carnaval chegou um dia mais cedo no Recife. Por lá, a festa já começou. A repórter Heloize Monteiro mostra como está a folia em Pernambuco. Boa noite para você, Heloize. Muito frevo por aí? Oi, Augusto. Boa noite para você. Boa noite, Amanda e a todos. Por aqui, com certeza, tem muito frevo. Finalmente, chegou o dia. O dia da abertura do Carnaval do Recife. Hoje, é a abertura oficial. Nós estamos aqui no Marco Zero do Recife, onde está montado o principal palco do Carnaval do Recife deste ano. Hoje é o primeiro dia de festa daqui. Até a próxima terça-feira tem muita folhinha ainda para acontecer. Olha, além desse palco que vocês estão vendo agora, o Recife terá outros 48 polos espalhados pela cidade. E de hoje até a próxima terça, como eu falei, serão mais de 3 mil apresentações. Além do Recife, Olinda também antecipou em um dia a abertura oficial do Carnaval. E por lá, tem um palco também montado no tradicional Pátio do Carmo. E o show mais aguardado da noite vai ser do pernambucano Alceu Valença. O grupo baiano Holodum anima a galera por aqui neste momento. E no encerramento da noite, hoje, teremos nada mais, nada menos do que Gilberto Gil. Amanhã é a vez da cantora Ludmilla conhecer um pouquinho do calor do Carnaval do Recife. A gente volta com vocês no estúdio. Gente, já estou achando que é o melhor Carnaval do Brasil. Eloísa, te espero amanhã. Boa noite. Uma forte chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, alagou ruas, provocou deslizamentos e quedas de árvores. De acordo com a Defesa Civil do município, foram registradas seis ocorrências sem gravidade. À tarde, as sirenes foram acionadas no distrito de Itaipava. Não houve vítimas. Vamos saber agora, então, como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que é? Como é que fica a previsão para esse Carnaval? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, sexta-feira vai ser quente e o sol está garantido em grande parte do país. Olha só, em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa. Parte da região norte, do nordeste, do sudeste e também do sul. Inclusive, por lá, o tempo continua quente, principalmente no Rio Grande do Sul, por causa da onda de calor que vem da Argentina. No sudeste, a mesma coisa. Dia abafado, viu? Máxima chegando aos 33 graus no Rio de Janeiro, 30 graus em Belo Horizonte e 31 graus em Vitória no Espírito Santo, com previsão de chuva no período da tarde. Em São Paulo, o calorão continua nos próximos dias. Máximas de 32 graus amanhã, 33 no sábado e 34 graus no domingo. No nordeste, o sol aparece entre as nuvens, no litoral, mas tem previsão de chuva no interior e também no sul da Bahia. No centro-oeste, apesar do tempo abafado, a máxima em Cuiabá pode ficar na casa dos 33 graus. Amanhã eu volto com detalhes aí para a previsão do tempo para o feriado de Carnaval, viu? Amanda, Augusto. Está todo mundo ansioso. Obrigada, Igor. Obrigado, Igor. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira, 8 de fevereiro. Uma ótima noite para você. Amanhã tem mais, a partir das 7h15. Esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.